A Pereira, batou no peito, triblou um, triblou dois, vai bater pro gol, bateu, balança! Balança! As bandeiras tremulando, as torcidas remirando, tendo a gente balançar. Que bonita! Gol do Cruzeiro! É gol de craque! É gol do melhor do Brasil! É gol do melhor do Brasil! É gol do camisa 10! Matheus Pereira! É o nome da fera! Golaço, 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 golaço de Matheus Pereira! O melhor jogador do Brasil! O melhor jogador do Brasil! Agora eu mudo o placar! Matheus Pereira! É gol do Brasil! Beata! O melhor jogador do Brasil!